O amargo representa uma saudade Recebi meu mate no rompeio da aurora Chamei a China pra matear comigo E me desconfiava que ela foi embora Esta saudade hoje é meu castigo Me deu um chimarrão de eva boa De doce desse amargo que faz bem Amargo representa uma saudade De doce coração que ela não tem Me deu um chimarrão de eva boa De doce desse amargo que faz bem Amargo representa uma saudade De doce coração que ela não tem Me deu um chimarrão de eva boa De doce desse amargo que faz bem Amargo representa uma saudade De doce coração que ela não tem No sinitário dela me consome Com o amargo disfarçando a dor Pega o prão e pega o nome, ó Canta a saudade do meu grande amor Me deu um chimarrão de eva boa De doce desse amargo que faz bem Amargo representa uma saudade De doce coração que ela não tem Me deu um chimarrão de eva boa De doce desse amargo que faz bem Amargo representa uma saudade De doce coração que ela não tem Eu quero um chimra, um chimra, chimarrão Pra matar a sede da tradição Chimarrão já é gostoso Mas gostoso ainda fica Se acervado e servido Por mão de moça bonita Chimarrão já é gostoso Mas gostoso ainda fica Se acervado e servido Por mão de moça bonita Eu quero um chimra, um chimra, chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um chimra, um chimra, chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um chimra, um chimra, chimarrão Eu quero um chimra, um chimra, chimarrão Eu quero um chimra, um chimra, chimarrão Pra matar a sede da tradição Chimarrão já na cozinha E é de relacionamento Eu quero um chimra, um chimra, um chimarrão Eu quero um chimra, um chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um chimra, um chimra, um chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um chim Egg Eu quero um chimarrão Obrigado.